A primeira edição dos Jogos Universitários de Rolim de Moura teve suas finais nesse final de semana. Handebol, futebol e voleibol misto foram as modalidades que os universitários competiram. Os atletas competiram em sua plenitude, se dedicaram, se esforçaram. Alguns deixaram até seus lados que moram em outros municípios e vieram e participaram com todo o louvor. Foi muito gratificante, estou orgulhoso de todos eles, na verdade. Eu fiz uma competição junto com a Autarquia Municipal, com o professor Benê, uma pauta que é um sonho do Aldo. E a gente conseguiu realizar essa competição. A princípio achamos que talvez não deriam adesão, mas a adesão foi completa. E eles competiram de uma forma, sabe, que é imprescindível. Estou muito orgulhoso de todos eles. E já faço convite para o próximo ano, que esse aconteceu, o primeiro Jú, Jogo Universitário. E a gente colocou essas três modalidades, voleibol misto, futsal e handebol. E ano que vem a gente já está aprendendo a colocar outras modalidades, talvez até uns jogos eletrônicos. Esse final de semana, no voleibol misto, o campeão foi a FASP Femurados. Em segundo lugar, a Uni Nativa, que foi um jogo, sabe, emocionante. No futsal feminino, o campeão foi o Nopá, que jogou com toda a expectativa esperada por todos, porque fez um bom jogo, veio na competição invicta. E o futsal do vice-campeonato ficou com a Uni Necrótica.